Música Olá, radar entrando no ar aqui na TVE e também pelo www.tve.com.br Todo mundo feliz da vida que o final de semana já está quase aí e tem muita coisa bacana acontecendo aqui no estado. A gente ficou sabendo que lá em Novo Hamburgo vai ter o Bombô Festival. E a atração desse evento é o que faz a trilha sonora do radar de hoje. Com vocês, a banda Alma Racional. Boa! Música partiu, nossa música de trabalho. Partiu, cheguei, voltei, me perdi. Partiu, cheguei, colhi, voltei, me perdi. Andei perdido, mas agora encontrado estou. Achei a flor mais bela do jardim do amor. Andei perdido, mas agora encontrado estou. Achei a flor mais bela do jardim do amor. Não quero ficar só, também não vou ficar grudado em mim. Ferra da praia, olhando pro mar, descobri. E Deus criou as ondas pra surfar. E criou o sol para o verão. Inventou a brisa pra relaxar. E fez as loirinhas pro pegão. E Deus criou as ondas pra surfar. E criou o sol para o verão. Inventou a brisa pra relaxar. E fez as loirinhas pro pegão. O que é da casa é da caça. A gente volta pra correr, a sobe e desce todo dia. Tipo pipa de rolê. E nós leva, nós traz, nós busca, nós faz. O que eu sei é que aqui ninguém faz. Eu tiro onda da vida, essa parada esquisita. E pode crer, eu vivo na adrenalina. Eu rei da melanina. Eu quero ouvir. Não quero ficar só. Também não vou ficar do caro em ninguém. Na beira da praia, olhando pro mar, descobri. E Deus criou as ondas pra surfar. E criou o sol para o verão. Inventou a brisa pra relaxar. E fez as loirinhas pro pegão. E Deus criou as ondas pra surfar. E criou o sol para o verão. Inventou a brisa pra relaxar. Relaxar, relaxar. E fez as loirinhas pro negão. Partiu! Essa é a Alma Racional. Daqui a pouco eu bato um papo com a rapaziada. Tô recebendo aqui a presença do André Cordenonze, professor de Arquivologia lá da Universidade Federal de Santa Maria. Que tá aqui pra lançar, falar sobre o livro que ele tá lançando. O Le Chevalier, a Exposição Universal. É isso, André? Tudo bem, cara? Tudo bem, tudo bem. Valeu, tudo bem. É isso aí mesmo. Tudo certo. Estamos lançando esse livro aí. Amanhã lá no... Na Livraria das Camerons, Mag Store, no Shopping Palik. Tá certo. Qual a temática desse livro, André? A gente tava falando ali fora das câmeras, né? Tu tava me contando que tem uma temática diferente, né? São personagens que são atemporais, vivem num tempo passado ou para o futuro, não se sabe direito. E que tem um nome, né? Esse tipo de literatura, né? Que é o steampunk, né? Então a gente... Quando eu comecei a trabalhar com o livro, eu queria trabalhar com esse gênero, que é o steampunk, que é o que a gente chama de retrofuturismo. A ideia do retrofuturismo é modificar um passado, ou seja, um passado que nunca existiu. No meu caso, eu peguei a França de 1867 e modifiquei ela, exacerbando a tecnologia da época, a tecnologia do vapor, através de um ponto de quebra, que normalmente a gente estabelece um ponto de quebra. O meu ponto de quebra é o Júlio Verne. Júlio Verne, em vez de ser um escritor famoso, ele é um engenheiro. E ele transforma a França pelas suas máquinas, ele transforma a França na principal capital europeia, na principal império de todo o mundo. Então em vez de ser a Inglaterra, que é o motor da Revolução Industrial, é a França. E aí esse é o ponto de quebra e é a partir daí que eu construo toda a história. A criação da história parte daí, então? Parte daí, parte dessa história de que a França é o que seria a Inglaterra para o que foi para nós, a Inglaterra na época vitoriana, é a França. E a partir disso nós temos o Grande Império, que está construindo, está estabelecendo a Exposição Universal, que é uma feira mundial, chamando todo mundo para expor suas ideias lá em Paris. E aí ocorre um assassinato, que é como inicia o livro. E como essa narrativa transmidiática que envolve o livro? O que vem a ser isso? Bom, o que a gente estava trabalhando com a editora, a editora Vec, aqui de Porto Alegre, é fazer uma série de histórias com esse personagem. Esse personagem, que é o Le Chavalier, ele é o espião sem nome, ele não tem nome. Ele é conhecido só como Le Chavalier durante toda a narrativa dele. É um manto, ele recebe esse manto. Ele é o vigésimo terceiro cavaleiro a serviço de Napoleão Bonaparte III na época. Então ele é o principal protetor da França, certo? Por que o vigésimo terceiro? Por que o número? Porque, na verdade, eu estabeleci mais ou menos a primeira Joana d'Arc. E aí, nas gerações, caiu mais ou menos o vigésimo terceiro ele. Então a Joana d'Arc seria a padroeira principal, a grande heroína da França. E a partir daí, até chegar em 1867, deu mais ou menos, com algumas revoluções no meio. As vinte e três gerações. As vinte e três gerações. E aí o barro é o barro, porque tem uns que morrem mais cedo, uns que morrem mais tarde. Então deu mais ou menos nesse número e eu bati no vigésimo terceiro ele. E aí o Transmidiático, a ideia é trabalhar em cima de várias mídias para contar essa história. Então a gente está trabalhando com os romances, que saiu esse primeiro. A gente pretende sair o segundo para o ano que vem. E a gente vai trabalhar com outras mídias. A primeira que a gente vai trabalhar é a Histórias em Quadrinhos, que a gente está trabalhando. Com uma HQ, que deve sair para o final do ano, início do ano que vem. Com o Fred Rubin, que é de Santa Maria também. Um desenhista de lá, que vai contar uma outra história do Le Chabalier. Ou seja, não é a mesma história, não é uma adaptação desse romance. É uma outra história. Vai ser chamada Le Chabalier e a Grande Besta de Notre Dame. Mais ou menos como aconteceu com o Matrix. Exatamente. Que antes lançaram o Animatrix, que foram aqueles desenhos que nove diretores fizeram. Cada um contando uma parte da história. Entre elas, entre os filmes. Entre os filmes. Que são o grande mote do Matrix. E aqui o grande mote é o livro. E entre os livros, ou contando histórias paralelas ao livro, vai ter essas outras narrativas. A primeira vai ser a HQ, mas a gente tem outros projetos também. Legal. E como é que está o cenário gaúcho da literatura fantástica? Como é que você está vendo? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um bom número de autores. A gente tem a Odisseia Fantástica, que ocorre todo ano, mais ou menos em abril. Que conclama autores de todo o Brasil, vem para cá, para a gente discutir isso. A gente tem editoras como a AVEC, nós temos editoras argonautas do César e do Duda Falcão. Nós temos autores como a Niqueli Witter, a Enéia Savares, o Leon Nunes, o Christopher Kastemins. Então tem vários autores que publicam nacionalmente. Então, apesar de ser no Rio Grande do Sul, eles estão trabalhando com editoras nacionais e aí praticamente exportando o que a gente está produzindo aqui para fora. E tem uma boa aceitação, sim. O pessoal está conquistando o seu espaço. Que legal. Amanhã, então, 19 horas na Livraria Câmeron, aqui de Porto Alegre. Exato, na Mag Store lá. E sábado e domingo, na Comic Con. Vou estar os dois dias lá na Comic Con. A gente tem uma palestra no domingo de manhã sobre o steampunk com a Enéia Savares. E vou estar os dois dias lá para conversar com a galera com o livro na banca da Arbanautas. E amanhã, na Câmara. Legal. A Comic Con que vai estar rolando lá na Umbra, na Ubratec. Ontem a gente falou com o Emerson, esteve aqui contando para nós um pouco sobre o que vai estar rolando por lá. André, muito obrigado, velho, doutor. Parabéns pelo livro. Obrigado. Sucesso nas próximas publicações. Valeu, Cristiano. Valeu, valeu, valeu. E agora vocês ficam por dentro das notícias do universo da cultura que rolam essa semana aqui no Radar. Vai lá. O Rio Grande do Sul vai ganhar mais um festival de música. No dia 3 de outubro, o Novo Hamburgo vai ser palco do Spring Festival, que vai reunir atrações como Super Combo, Reação em Cadeia, Acústicos e Valvulados e Escalene. O evento é uma realização da revista Polvo. E no mundo do cinema, o longa De Volta para o Futuro, que está completando 30 anos, vai ser tema de um documentário. O Back in Time vai mostrar os bastidores das filmagens da triologia. O trabalho também traz depoimentos de Michael J. Fox, Leah Thompson e Steven Spielberg. A direção do documentário é de Jason Aaron. Ainda não tem data de estreia no Brasil. O documentário Chico Science, um caranguejo elétrico, vai homenagear os 50 anos de nascimento do ídolo pernambucano. A obra vai ser dividida em três atos, a lama, o caos e o legado. E vai mostrar imagens inéditas de Chico com a nação zumbi no Festival Summer Stage, no Central Park, em Nova Iorque. O lançamento é para janeiro de 2016. O selo Número Grupo de Chicago está relançando em CD, vinil e formatos digitais O disco Eyes of Love, do The Edge of Daybreak, um grupo formado só por músicos presos. O disco foi lançado em 79, em apenas um take de cinco horas. Foram feitas somente mil cópias e a maioria foi perdida em um enchente. O relançamento acontece no dia 16 de outubro, mas já pode ser adquirido no site numerogroup.com. Lá pelos lados da Austrália, o quintento Tama Impala lançou o clipe do novo single, Let It Happen. A música faz parte do disco Currents, que está sendo eleito pelos sites especializados como um dos mais marcantes de 2015. A música que está sendo eleito pelos sites, que está sendo eleito pelos sites, que está sendo eleito pelos sites. A música que está sendo eleito pelos sites, que está sendo eleito pelos sites, que está sendo eleito pelos sites. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E ela tava demais, com um cabelo demais, um perfume demais, um sorriso demais E sabe mais o que mais, a gente cheia demais, deixava todas pra trás E ela dançava demais, daquele jeito que ela aparece E tinha luz girando ao nosso redor, e eu pedi pra do céu E o tempo parece pra nós Sonho de verão, viver ao teu lado então, viver ao teu lado Quero ser teu namorado, te levar pra mim, contigo pra dançar Sonho de verão, viver ao teu lado então Viver ao teu lado, quero ser teu namorado Te levar daqui, comigo pra dançar na lua E aí Música Valeu! Tá aí, essa é a Alma Racional, tocando ao vivo aqui no Radar, galera. Tudo certo? Tudo certo, Sassá. Tudo certinho. Satisfação tá aí. Beleza. Pode crer. Tem alguma coisa a ver com o Timar Racional? Acho que no fundo alguma coisa tem que ter. Tem, cara. Na verdade tem. A gente escolheu o nome da banda, veio eu e um amigo meu que fazia parte da banda, hoje não faz mais, tá morando na Nova Zelândia, o Chico. A gente, ah meu, a gente precisa botar um nome na banda. E aí ele tinha um livro de filosofia em casa, alguma coisa assim. E nós começamos a folhear o livro e alguma coisa sobre Platão falando de Alma Racional, que a Alma tem a Alma Racional e a Alma Emocional. E aí nós, bah, interessante isso, cara. Pô, Racional é o álbum do Tim Maia que eu mais gosto. Pô, aí, meu, é Alma Racional então. Ficou Alma Racional daí. E aí, pô, tem tudo a ver com o Tim Maia, tá ligado? Legal, as composições são tuas? É, eu. Essas são, tu é o compositor? Sim, sou compositor e letrista e boto, mas sem os guris não acontece nada, né, cara? Com certeza. Se eles não botarem roupa no que eu faço, não fica bonito. Cara, a banda é relativamente nova, vocês têm quando? Não tem um ano ainda. É, fechamos um ano? Fechamos um ano, cara. É, de início do projeto... Fala no microfone pra nós. É, na verdade que a gente começou realmente a trabalhar, assim, e divulgar faz seis meses, né? Que a gente começou com shows e realmente gravando EP e tudo mais, né? Mas o início do projeto foi há um ano atrás, assim. É, que a gente juntou mesmo a formação, que juntou os peão. Hoje ainda tá faltando o Pedro, que é o nosso tecladista, o Pedro Dom. Pedro Dom, que toca metade das bandas de Porto Alegre. Que toca... Uma metade ele toca, na outra metade ele produz. Exatamente, exatamente. E aí com nós é a mesma coisa, assim, só que, tipo, ele tá na orquestra hoje e aí... Sim. Não pôde estar aí, mas ele também tá com nós, tá vendo o time também. Tá certo, tá certo. Amanhã vai estar junto lá com vocês. Amanhã ele tá lá junto com nós no Enegarral. No Enegarral, festa Bombô. É, o Bombô Festival, vai ter Armandinho. O Bombô é uma marca? O Bombô, ele é um canal do Vale dos Sinos, né? Ah, perfeito. Pertence ao jornal lá do Vale dos Sinos, né? E aí eles, como se fossem voltados para o público teen, jovem. Sim. E aí tem esse festival que vai ter Armando, Rei Joe, Alma Racional, DJ Loy e nós vamos estar lá tocando. Legal, vocês tocam antes do Armandinho, DJ vai tocando antes de DJ Loy e provavelmente vai abrir a noite. É, nosso show acho que vai ser uma meia-noite por aí e depois Armando. Legal, legal vocês estão preparando o material, como é que tá o trabalho de vocês? A gente já finalizou agora, a primeira música que a gente abriu aí o programa é a Partiu, né? Que é a nova. Pô, tem tudo a ver, né? Partiu, né? É o start da banda. Sim. E aí a gente conseguiu finalizar essa música, só não conseguimos ainda vincular, né? No Spotify e todos os recursos para a galera fazer do download, ainda não conseguimos, mas ela tá pronta já, então provavelmente semana que vem já esteja pronto para do download gratuito, né? Porque nós também não queremos... A ideia de vocês é fazer com que as pessoas possam baixar de graça. Exatamente, né? Nesse primeiro momento, assim, fazendo... A ideia é tornar acessível. De fundir um som, né? Exatamente, exatamente. E gravamos uma live session também com o Tonho Croco e o Rafa, da Chima, que são nossos brothers, o Bruno Flores, eles estão assistindo. E o Rafa tá assistindo? Deve estar assistindo. Ô, Negão, tô te esperando aqui, hein? Não te faz. Não te faz, Negão, tô te esperando aqui. É, fica se fazendo. É, tem que ligar pra ele, meu. A gente faz o contato, traz ele aí. Aí gravamos com eles, cara. O Bruno trouxe eles pra Família Alma Racional, eles adoraram o som, né? É reggae, é soul, é rock. E aí, pá, abraçaram junto com a gente, estão mega apoiando e tudo. Legal. E agora, o que a gente vai curtir agora? Algumas coisas, essa também vai estar nesse EP. É, algumas coisas, ainda não decidimos se vamos botar no EP. E a gente decidiu fazer uma hoje, especial pro programa, acho que não te avisaram. Ah, então vocês tiraram algumas coisas. Nós tiramos algumas coisas. E aí vai ter uma surpresa, assim, que é uma... Não, me avisaram, eu que não registrei. Eu tava no corredor, a Bruna falou, ó, não vai, não vão tocar essa e tal, mas... A gente vai fazer uma das nossas influências, né? Que é Lacy Brandão, Zé do Caroço, só que do jeito Alma Racional de tocada aí, né? Tá certo. Vamos ver como é que ficou, então, Lacy Brandão pela Alma Racional, agora aqui no Radar. Lacy Brandão pela Alma Racional Eu queria que fosse maneira E existisse outro Zé do Caroço Pra falar de uma vez pra senhores Carnaval não é escolosso Nossa escola é raiz, é padeira E na hora em que a televisão brasileira Destrói toda a gente com a sua novela É que o Zé bota a boca no mundo Ele faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo líder O povo do Paulo da Manhã Está nascendo um novo líder O povo do Paulo da Manhã Está nascendo um novo líder O povo do Paulo da Manhã Está nascendo um novo líder O povo do Paulo da Manhã O povo do Paulo da Manhã O povo do Paulo da Manhã E aí